A partir de agora, você aí de casa é meu convidado especial para conferir toda irreverência e criatividade dos capixabas que passaram pelo sambão do povo no Carnaval de Vitória 2013. A partir de agora, você aí de casa é meu convidado especial para conferir toda irreverência. Traduz em versos a piedade, tanta beleza e felicidade Voa, voa, veja a flor na imensidão O Espírito Santo, a inspiração, que ao seu olhar já encantou Traduz em versos a piedade, tanta beleza e felicidade Oi, terra, terra abençoada, a montanha, o mar, o paraíso Pela poesia do Criador, que em teu seio guardou tribos guerreiras O banho, o prateado de Jaci, viu a tribo perseguir O romance e a managé, chamãs Cobra, canoa, navegar no céu, castigo cruel Que fez da bela uma linda flor Vai pra rua o índio guerreiro, segue em busca como apaixonado Voa, veja a flor na batida do tambor Anauê, Anauê, sou o Guarabim De flor e flor, o arzinho iluminado O encantado, de vir no solo capixão adençoado Na batida do tambor Anauê, Anauê, sou o Guarabim De flor e flor, o arzinho iluminado O encantado, de vir no solo capixão adençoado Eu vi, eu vi Meu povo combater a invasão Heranças culturais da imigração Grande riqueza, plantando desse chão Enfim, a jovem guerreira expulsar Escravo valente lutar Em nome da liberdade e da sua fé No santo orgulho da terra O povo preto, a padroeira Em tantos corações Um capixaba que é rei das canções Mesmo se eu não encontrar Meu grande amor por aqui O importante é que emoções viviam Voa, voa, voa Beija, voa na imersidão O espírito... O que você está achando do Carnaval de Vitória? Maravilhoso, organizado Simplesmente genial O Carnaval de Vitória Cada ano melhor E agora para o Brasil inteiro O Carnaval começa aqui, vem para cá Está espetacular A qualidade das escolas tem crescido a cada dia E está sensacional Vale a pena todo mundo Prestigiar o Carnaval Está ótimo Está uma beleza A organização está boa O som está hoje É a primeira escola A cada língua Vamos ver as outras Acho que será melhor No clique se revela a emoção Bate forte o coração Nessa cidade No parque moscoso Eu brinco feliz Sambando com a Imperatriz No clique No clique se revela a emoção Bate forte o coração Nessa cidade No parque moscoso Eu brinco feliz Sambando com a Imperatriz Abram-se os portões Abram-se os portões Venham viajar pela história Palco de paixões Transformações Transformações Lutas e glórias Obra de beleza Moda francesa Imponentes palmeirais Suas velas fontes Desagam saudade Reluzem monumentos Para a eternidade E da sua concha Não os suma Vejo estrelas caprichadas a brilhar Em seus recantos Brotam amores Da sua flora Desabrocham as flores Em seus caminhos Eu me levo a sonhar O melhor da nossa infância Relembrar Tem pique e pega E animais Quanta alegria Vou brincar de astronomia E no parquinho Delirar De verde e rosa Vou viver a fantasia Embalando o meu desejo Das estrelas Alcançar Tem pique e pega E animais Quanta alegria Vou brincar de astronomia E no parquinho Delirar De verde e rosa Vou viver a fantasia Embalando o meu desejo Das estrelas Alcançar O reduto Reduto Da boemia Deu centenário Capixabas Vão cantar Malandros artistas Sambistas fiéis Colocam a avenida A seus pés Damas da noite Na luz vem saudar Cartão postal Que nos faz emocionar Deslumbrante na avenida Vem o papão Esplendor em poesia Faça um canção Vitória Te embalou Grande verso cultural Dos seus encantos Faça um carnaval Num clique Num clique Se revela a emoção Bate forte o coração Dessa cidade No parquinho mostroso Eu brinco feliz Samba do Guarimperatriz No clique Num clique Se revela a emoção Bate forte o coração Bate forte o coração Dessa cidade No parquinho mostroso Eu brinco feliz Samba do Guarimperatriz Abram-se os portões Abram-se os portões Vambora, forte! Venham viajar pela história Vambos de paixões Transformações Transformações Lutas e glórias Essa obra de beleza Onde você com a matrinha da matrinha Fala pra gente O que é preciso ter Pra aguentar desfilar Essa avenida toda Em primeiro lugar Tem que ter muito amor Pela escola de samba E essa escola É minha paixão Meu ovo está aqui Tem que ter muita energia Preparação física Mas o mais importante É o amor Tô samba no pé O senhor que já foi prefeito De vitória por oito anos O que o senhor acha Dessa profissionalização E desse fortalecimento Do carnaval capixaba Isso é uma realização De um sonho De fato O nosso carnaval Vem crescendo Uma proporção extraordinária E cada vez mais As agremiações A liga O apoio da prefeitura Do governo e do estado Com a presença Do setor empresarial Vem dando ao nosso carnaval A dimensão De um carnaval nacional Então a profissionalização É fundamental Pra gente marcar ponto E isso nos deixa muito felizes Carnaval maravilhoso O carnaval É ascensão É um carnaval bem organizado Uma bateria Maravilhosa E esse público lindo E maravilhoso De capixaba Eu estou amando Estar aqui E o que você está trazendo Lá da Mangueira Especialmente Para o samba do povo Estou trazendo Da Mangueira Muito samba no pé E duas passistas Maravilhosas Então vai lá sambar com elas É isso aí O sorriso da Mangueira Trazendo toda a sua irreverência Alegria Aqui para a Avenida do Sambão do Povo A chegada do Sambão do Povo A chegada do Sambão do Povo E nos vamos Vamos projar Nunca jamais Subida sem lida Vamos ter esta boa vista Vai ter salva Um abraço negro Pra quem tem fé Um sorriso negro Pra quem vier Paz, amor Dignidade Medo é a raiz da liberdade Um abraço negro E às duas horas da manhã A boa vista Que foi campeã do Carnaval De dois mil e doze Cruz da Avenida do Sambão do Povo O samba em reto Diáfora Africana E a escola Buscobri A raiz do Povo Amigos que nascem a direitos Que o sonho do amor Sempre lutou Gemidos que calam a voz O branco temido ao pós A igualdade que surgiu dentro de nós Sou boa vista e tenho a minha fé Vou caminhando meu pai Com muito samba no pé E para o povo deixo meu axé Vamos lá gente Vamos lá gente Sou boa vista e tenho a minha fé Vou caminhando meu pai Com muito samba no pé E para o povo deixo meu axé Olha a lua A lua que vem pra clarear Faz relembrar que zomba Guiados pelo rei zumi Nos palmares pra se reunir Tarde no badoque da senzala Tem sabor na culinária É, um novo dia vai chegar E a nossa estrela vai brilhar Valeu Manela Contra o preconceito racial Vamos botar a mão na consciência Hoje é etnia É afrodescendência Lado a lado no carnaval Um abraço negro Pra quem tem fé Um sorriso negro Pra quem vier Paz, amor Dignidade Negro é a raiz da liberdade Um abraço negro Pra quem tem fé Um sorriso negro Pra quem vier Paz, amor Paz, amor Dignidade Negro é a raiz da liberdade Mãe África África Sou guerreiro teu filho Protegido de paz Descendente de ouro Eu trago na pele Eu trago na pele A cor Oh A raça do povo ator Com muito orgulho Com muito orgulho Vambora minha comunidade Vambora carinha cica Sempre lutou Gemidos, gemidos Que caram a voz O branco temido a voz A igualdade que surgiu dentro de nós Sou uma pista Sou uma pista E tenho a minha fé Vou caminhando meu pai Com muito samba E quase novo Deixo meu axé Vem, vem chegando Sou uma pista Olha que a lua A lua que vem pra clarear Faz relembrar que soma E a luz de Deus Você é a nossa inspiração Nos palmares pra se reunir A de novo a doque da central Zizca, 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 não tem tempo Eu me apoiar É, 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 é É, é Um novo dia vai chegar E a voz estrela vai brilhar Qual é o problema Quando eu vou ser do racião E vamos forçar a mão na consiga Hoje é etnia É auto descendência Lá do lado do carnaval Um abraço, um abraço negro Pra quem tem fé Um sorriso negro